Olá gamers e curioles, eu sou a Maria e hoje vim-vos falar de um dos meus jogos preferidos, que é o Mass Effect 3. Primeiro, porquê é que eu comecei a jogar o Mass Effect 3 e porquê é que é o meu preferido? Talvez porque foi o primeiro que eu joguei. Comecei a jogá-lo porque havia a versão da Wii U e única para essa plataforma da saga dos três. E eu como sou muito preguiçosa, gosto de jogar na caminha, assim comecei. Vou-vos falar primeiro da história do Mass Effect, antes de dar a minha opinião, porque é que este jogo é fantástico. Ora bem, basicamente a humanidade vai ser atacada por uma espécie sintética, ou seja, que não é humana, uma raça chamada Reapers. E são muito poderosas. E a missão do Shepard, a nossa personagem principal, que até podemos caracterizar, sempre que isto é um RPG, podemos jogar com a personagem feminina, masculina e pôr ou simplesmente a tradicional do primeiro jogo, que é o Shepard com aquela aparência masculina que toda a gente conhece. Mas voltando ao início, a nossa personagem tem que reunir forças de outras espécies da galáxia e do espaço. Essas espécies também têm conflitos entre elas, por isso algumas não estão interessadas em ajudar os humanos. Nós temos que conquistar o nosso espaço, basicamente. Temos que construir aliados para nos ajudarem a derrotar os Reapers. Porquê é que este jogo é espetacular? Porque este jogo trata relações com o Nion. Este jogo conta cada opção, cada escolha, conta para o final, para um desfecho de jogo. Há vários finais. Um par de jogos como o Heavy Rain, toda a nossa escolha conta para o jogo. Depois, os gráficos são aceitáveis na Wii U, penso que sejam um pouco melhores. Experimentem o jogo, têm bons gráficos, têm boa história, têm um bom relacionamento com os personagens e posso-vos dizer que eu chorei. No fim, juro.